Fala galera aqui é Ola Shader e hoje vou estar ensinando aqui para vocês como salvar os dados que estão na sua lista e carregá-las então vamos logo para o tutorial para você tá salvando você vem aqui em dados e vai lá embaixo galera nos últimos blocos e pega esse daqui galera which list on device e você posiciona onde que você quer salvar o it list on device ele vai tá salvando sua lista galera então você lembra que ele salva a lista que você escolher e tem que ter list porque o list é a lista então ele você escolhe sua lista e ele já vai tá salvando como aqui ó eu vou tá entrando vou colocar algo escrito aqui ó objeto um tá colocando aqui eu vou sair galera vou vir aqui para vocês verem como é que ele fica tá salvou salvou aqui ó objeto aqui os dados dados que fica da lista galera então ele salvou aqui já o dados da nossa lista mas se eu carregar de volta ele não vai tá os dados aqui então para você tá carregando os dados você vem aqui em mais dados lá nos últimos blocos de novo e pega esse que agora tá embaixo do which list on device que é o red muito fácil lembrar porque tipo o it salva red carrega então você pega ele e seleciona a sua lista então galera aconteceu aqui é porque eu esqueci de fazer uma coisinha que eu tô todos os dados que tá aparecendo na tela é de uma variável então vou tá criando uma variável aqui para vocês verem rápida uma variável aqui de lista e ele vai estar definindo para o número de lista que tá aqui se você quiser saber vai tá aparecendo um card em cima para você aprender mais e pronto galera tá aqui deixa eu dar uma copiada copiar esse bloco aqui 0 200 0 lista ok agora vou dar uma executada aqui galera e vamos lá eu vou colocar aqui ó 3 mais ou menos e vou sair aqui e entrar de volta galera e ó 3 aqui é o número de itens eu coloquei número de itens não os elementos que tá nele então se eu criar tipo mais um item aqui ó criei um item tá na lista e eu pego os itens que tá na lista ele salva a lista por completo galera dele que tá escrito nela os objetos que tá nela e o tanto de objetos só que eu só peguei aqui salvei a lista carreguei a lista e eu defini uma variável para um tanto de para um tanto de itens mas qualquer coisa que você vai você vai tá podendo usar aqui como aqui ó com vou pegar o elemento 4 na nossa lista então ó ó pegou o elemento 4 que é esse daqui galera e é muito simples galera vou colocar aqui ó elemento 5 o elemento 5 vou estar configurando aqui para ele pegar o elemento 5 e olha galera ele é menos 5 então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like para apoiar o canal compartilha porque essa compartilhação tá ajudando muito eu e é isso falo falo galera e aí 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 Obrigado.